Bom, estamos aqui ao lado do Maurício Meneguti, ele tem um convite especial, tem um evento aí envolvendo motorhomes. Que evento é esse, Maurício? Vai ser um encontro de os campistas de Rondônia, o primeiro evento que a gente está promovendo aqui em Rolim de Moura. Vai ser dia 12 e 13, aqui na linha 186, no quilômetro 3, na chácara do nosso amigo Paulo, do escritório Contec, Contabilidade. Como é que surgiu essa ideia de reunir essa turma que gosta de motorhome? É, a gente já vem vindo em vários outros encontros, com os outros amigos aí, o Jociel de Alto Alegre que fez o dele lá, o Ezequiel que fez em Médici. E daí surgiu a ideia, juntou eu, o Cabeça, o Paulo, o Alanda aqui do Rolim, o Admilson de Cacoal e resolvemos fazer um aqui no Rolim. E daí está sendo bem aceito e nós aí vamos ter sábado a partir das 14 horas até as 16 para visitação ao público, quem tiver interesse de conhecer. E domingo das 8 às 13 horas, que daí a partir das 13 o povo já começa a se locomover para cada um voltar para a sua residência, né? Mas parece que não vai ser só visitação, né? Vai enrolar alguma coisa lá a mais, tem uns combos e bebe, alguma coisa assim nesse sentido? Então, a gente dos motorhomes, nós fazemos lá o almoço, né, para a gente lá que a gente faz um junta panela, aí à noite também a gente faz a mesma coisa, um junta panela e nós tem o nosso bingo, né, que já fizemos em Médici e nós vamos fazer aqui. O bingo é exclusivo para quem é do motorhome, que daí cada motorhome traz um brinde e daí tem as cartelas grátis, né, para todo mundo do motorhome participar. Vai chegar um pessoal que come muito igual o Gustavo, que é o nosso câmera lá, vai ter espaço para ele ou não? Opa, com certeza, será bem-vindo, ué! Então, aproveitar, Maurício, e faz um convite novamente, convite para as pessoas que estão nos assistindo agora, desse evento que vai acontecer no sábado, né, aqui em Rolim de Moura, um evento aí para os aficionados pelo motorhome e aqueles que de repente assistem, eles veem vídeo e gostam, mas ainda não tiveram coragem para fazer um desse aqui também ou comprar. Então, estão todos convidados aí, sábado a partir das 14 horas, para visitante, quem quiser tirar alguma dúvida, ter alguma experiência com o motorhome, pode ficar à vontade de comparecer lá. E no domingo das 8 às 13 horas, pode ficar à vontade, que nós está lá para tirar qualquer dúvida lá e questionamento lá de... Sempre tem, sempre tem alguém curioso que quer saber alguma coisa e a gente está por lá. E depois a gente promete voltar trazendo mais informações a respeito de como é que é feito o motorhome desse, questão de valores e tudo. Que o Maurício também, ele fabrica, né, ele inclusive fez esse motorhome aqui. E aí a gente traz mais informações para que as pessoas que estão assistindo em casa, que de repente tem intenção de ter um motorhome desse para viajar ao Brasil e ao mundo, né. Vamos ficar aí com certeza com mais informações. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.